Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Levit, pô, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pô, não um vídeozinho, um vídeozinho rápido, porque, sapá, não vai estar os horários aqui, eu tô aqui de noite, vou postar esse vídeo amanhã, então eu vou terminar esse vídeo amanhã, tá bom? Ó, esse vai ser só o início do vídeo que eu vou gravar amanhã, com certeza eu não vou tocar a mesma roupa. Então, acabou de chegar a mensagem aqui do celular, o celular tá carregado, tô gravando assim mesmo, é só pra gravar o vídeo que eu fiquei. Bom dia, você gostava muito, eu acho, né? E, bom, eu vou ficando por aqui, finalizando aqui mais um vídeo, não é mais um vídeo, é um videozinho. Bom, fiquem com Deus, Jesus te ama, um grande abraço. Fala!